Seu, você vai sambar. Temos já o presidente Sérgio Coelho aqui com a gente. O Gomid, eu chamo daqui a pouco. O presidente já está com a gente aí, Paim? Opa! Então vamos colocar ele na tela aí, ó. O presidente junto com a imagem bela do presidente feliz e do Gomid, não tão belo, mas também feliz ao lado dele. Sempre um prazer ter você aqui. Ô, presidente, parabéns. Hoje estou fazendo aqui, às vezes, de Everton Guimarães, que não está com a gente aqui, mas ele é o capitão do nosso time, assim como o Hever, como o Júnior Alonso é lá, faz falta quando não está aqui, mas a gente não pode ter a oportunidade de trazer uma figura importante como o senhor num ano tão espetacular, né? Num primeiro ano de mandato. Três conquistas, uma ordem na casa. Eu começo já parabenizando pelo seu ano. Falei isso lá na 98, não foi na sua frente e nem preciso falar. Acho que o trabalho que o senhor faz é espetacular porque o senhor põe o CNPJ na frente do CPF. O senhor pensa numa instituição e, diante de um pecado capital chamado vaidade, que todo ser humano pode ter, mas o senhor não deixa isso exacerbado, não deixa isso aflorado. Preocupa-se muito mais com a instituição atlética e ainda falando de quatro R's, de uma estrutura, enaltece o cuca e nunca coloca a primeira pessoa. Então, vai aqui os meus parabéns pelo ano e por ser essa pessoa que o senhor está sendo dentro e fora do Atlético. Primeira pergunta é simples. Depois desses elogios todos, eu já tenho que vir aqui que o senhor vai anunciar, eu tenho certeza, na Band, no Donos da Bola, a renovação do cuca e de mais um monte de jogador que vai ficar aí. É isso mesmo? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Estou feliz por poder estar participando aqui desse programa. Você falou do nosso capitão, o Everton. Quero aqui o parabenizar pela participação dele no programa ontem. Foi fantástica. Estamos aqui para falar sobre o futebol, sobre o nosso galo. O cuca já tem contrato renovado até final do ano que vem. Melhor dizendo, não é nem renovado. Nós fizemos um contrato com ele até 31 de dezembro de 2022. Então, o contrato está vigente, ele está descansando e dia 17, se Deus quiser, em janeiro ele está aqui presente. E, presidente, a voz está falhando aí porque comemorou demais. Eu sei, gritou muito campeão. Então, aí é normal, pode ficar tranquilo. Quando eu falo até em renovação, pensando assim, a longo prazo, porque se depender do torcedor do Atlético, que já fala que é o maior técnico da história, é o técnico que conquistou tudo aqui pelo Atlético, se tem alguma fala de saída, algum interesse de um mercado, o torcedor fica com medo, porque lembra daquele Mundial de 2013, onde ele até saiu para uma proposta melhor e não está errado, foi ver esses seus interesses pessoais também. Mas já que o senhor falou e garantiu aí o 22, deixa o torcedor mais tranquilo, como é que caiu para o senhor e para todo o staff a declaração do Diego Costa, lá ainda na conquista do brasileiro, falando que não sabe se fica, não sabe se vai, que também tem contrato em vigor, que também tem contrato até dia 31 de dezembro de 2022, mas dá uma declaração dessa. Como é que caiu isso para o senhor? São situações bem diferentes. O Kuk, em momento algum, ele deu a declaração parecida com essa aí do Diego Costa e a gente também não sabe o que ele pensou no momento, o Diego Costa, de falar sobre aquilo ali, sobre esse assunto, mas ele falou naquele momento e nunca mais falou no assunto, nem publicamente, que eu saiba, e nem com nós gestores do Atlético. Então, eu quero crer que aquilo foi alguma coisa que ele falou assim, sem muita relevância, em relação a tomar uma posição de sair mesmo, se tem alguma proposta e que quer sair, mas o importante é que o Diego é um grande jogador, contamos com ele para o ano que vem, ele está de férias e até nesse momento eu posso garantir que não houve nenhuma manifestação dele em querer sair do galo. Boa, boa, presidente. Léo Gomidi, boa tarde, seja bem-vindo, o presidente está aí, Sérgio Coelho, multicampeão, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, CJ. Boa tarde, quem está em casa nos acompanhando, ótimo final de semana para todos, só quebrar um pouco aqui, pedir licença para o presidente, não posso iniciar o programa sem antes, parabenizar o Vinicius Grisse pelo aniversário, um grande amigo, um amigo que aprenda bastante, então, muita saúde para o Grisse e que esteja conosco aí por muito, muito tempo aqui na tela da Band, enfim, na 98, toda felicidade ao Grisse. Presidente, boa tarde, prazer em tê-lo conosco novamente aqui nos Donos da Bola, parabéns pelas conquistas, vem aí 2022 e quando se encerra a temporada com três títulos, como aconteceu nesse ano de 2021, a expectativa cresce ainda mais para o torcedor e acredito que internamente também, os jogadores comentam muito que chegar no topo, entre aspas, é um caminho que se pavimenta, mas se manter lá no topo, se manter como o time-alvo, é algo que gera um pouco mais de dificuldade ao longo da temporada. qual que você acha que vai ser o principal desafio do Atlético? Manter os principais jogadores ou ser muito criterioso em como será uma possível melhora do elenco pensando em repetir o feito de 2021? Obrigado. Leogomir, de boa tarde, prazer falar com você, aproveito para mandar os parabéns também para o Cris. E manter no topo não é fácil, chegar é muito difícil, mas manter é mais difícil ainda. Mas quando você olha pelas peças do elenco que o Atlético tem, isso aí nos dá um pouco de tranquilidade para a gente trabalhar muito para continuar sendo protagonista. Explicando melhor, o nosso elenco, primeiro que tem um gestor fantástico que certamente é um dos melhores que tem no Brasil, que é o Rodrigo Caetano. Temos um treinador também que certamente é um dos melhores treinadores do Brasil. e os nossos jogadores é um elenco mesclado de jovens jogadores, jogadores com uma certa idade boa para o futebol e outros um pouco mais experientes. E jogadores que demonstraram ao longo deste ano de 2021 muito profissionalismo, muito comprometimento para com o clube, com muita fome de ganhar e são jogadores que querem realmente criar uma história no futebol e muito particularmente no Atlético. Então, nós acreditamos que com todo esse contexto é possível que a gente tenha um ano de 2022 de muito sucesso também. Sabemos que nós temos adversários muito importantes, grandes times, não é fácil, mas eu tenho certeza que eles também olham para a gente e falam que não é fácil ter o Atlético como adversário. Muito bem, muito bem. Ô, 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 presidente, o senhor sabe que o senhor elogiou aí, falou de Everton Guimarães, falou de quanto ele foi importante ontem no programa nacional, como o jogo aberto e entrou muito bem como o nosso rei, e é rei aqui também, é o dono da bola, fez questão de entrar e participar aqui com a gente, já está, já o Everton aí, falando lá de São Paulo direto, fazendo questão de participar do programa com a gente, meu querido amigo gordinho, o dono da bola, o presidente está aí, te elogiou, viu, Everton? Bem, CJ, abraço a todos aí, Gomi de Grice, o presidente também, nosso maior, muito obrigado por ter aceitado o convite, estou me recuperando, de ontem, presidente, porque o negócio aqui ontem à tarde foi sinistro, sabe, a confraternização depois de dois anos aqui, ai papai, hoje a pressão está até baixa, mas eu não poderia deixar de passar por aqui, presidente, para abraçá-lo e parabenizá-lo pelo título, porque aqui nos Donos da Bola, no trabalho como um todo, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar, é natural que isso aconteça, então eu não posso deixar de abraçá-lo, de parabenizá-lo, mas também, não posso deixar de perguntar ao presidente, diante de tudo isso que vem acontecendo na vida do Atlético, o que aconteceu em 2021, e as perspectivas, o que pode acontecer daqui para frente ainda no Atlético, a pergunta é a seguinte, presidente, a importância das pessoas que estão ligadas diretamente ao processo, e aí eu me refiro aos investidores, os investidores, em algumas entrevistas, principalmente, do Guimarães, fala sem nenhum tipo de margem para debater sobre arrogância, não, ele fala sobre uma dinastia, o que estão interessados em fazer no Atlético, de um lado, a entrada de dinheiro, que isso pode gerar títulos como aconteceu na temporada, mas eu não posso deixar de perguntá-lo, o torcedor não gosta desse tipo de pergunta, mas eu preciso perguntar, A questão das dívidas, presidente, o clube faturou muito, ganhou títulos importantes, uma tríplice conquista, um triplete alvinegro, como estão dizendo, e o balanço das dívidas, presidente, ao final da temporada, quando sentarem para discutir, a dívida do Atlético também, que será comemorado como um título por vocês, também vai apresentar números positivos, presidente? Presidente, acho que o senhor não teve o contato com o Everton direto aí, o senhor ouviu? Eu tive, uma parte eu perdi, uma parte eu perdi, mas no final eu tive sim. Isso, ele parabeniza o senhor, fala sobre perspectivas e também da dívida, que é essa parte final que o senhor ouviu. É, eu agradeço aí os cumprimentos do Everton, e tenho certeza que também tem muita admiração por você, Everton, como pessoa e como um grande jornalista líder. eu posso deixar todos os atleticanos e a imprensa tranquilos que o final de 2021, questão de balanço, é bem melhor do que o do ano de 2020. Após um ano, nós demos uma melhorada. o nosso patrimônio líquido, ele será bem superior ao do ano passado e quantas dívidas a gente está gerenciando elas, né? Nós temos projetos para que, ao longo de um determinado tempo de cinco, seis anos, a gente cabe com essas dívidas, principalmente as dívidas onde tem um custo financeiro, né? que são empréstimos com bancos, dívidas com alguns fornecedores, empresários, alguma coisa assim. E a dívida do Profute, a gente vai pagar ao longo de alguns anos, que é um período maior. Mas não é fácil você ter uma gerência de uma dívida dessa e querer resolver isso em um determinado tempo aí de doze meses. É quase que impossível, né? O que eu posso dizer também é que esse ano de dois mil e vinte e um até o até final de novembro nós pagamos quase trezentos mil reais de dívidas do passado, de compromissos do passado, né? Então, e paga buscando dinheiro novo, né? Numa condição melhor de custo, né? E só de FIFA nós pagamos quase cem milhões de reais, uma dívida perigosíssima, né? Pagamos muitas dívidas também de compra de jogadores do ano passado, né? Que estava para pagar esse ano, tudo certinho, sem nenhuma crítica a ninguém, né? Mas nós estamos assumindo todos os compromissos e a gente está conseguindo virar o ano e o nosso PL, né? Que é o Patrimônio Líquido, será bem melhor do que o do ano passado. Aniversariante do dia, Vinícius Gris, sua pergunta. Ô, presidente, boa tarde, parabéns pela temporada, pelas conquistas, obrigado pelos parabéns. Pede o Rubens para fazer um PIX para mim, presidente. Vocês ganharam muito dinheiro de premiação esse ano, ele não vai precisar ajudar tanto ano que vem, pede ele para fazer um PIX para mim, pô. Pois é, acaba que eu ia passar um PIX para você, mas já que você pediu para ele passar... Pode ser também, se os dois é melhor ainda, viu, presidente? Não, aí eu me senti menosprezado. Ou seja, ainda dentro dessa questão até financeira, ontem eu estava fazendo um levantamento a respeito da temporada de 2021 de todos os times da Série A e se a gente pegar os 20 times, aqueles 11 jogadores que mais jogaram, que seria aí, na teoria, o time titular de cada um dos 20 times da Série A, o Atlético foi o terceiro que teve a média de idade mais alta, são quase 29 anos de média de idade. A gente sabe que é um processo que aconteceu no próprio Flamengo e também no próprio Palmeiras, que são hoje os principais concorrentes aí do Atlético, que é o de iniciar o projeto, contratando jogadores mais consagrados, mais tarimbados para montar um time forte, para começar a conquistar e aos poucos ir abrindo espaço para os jogadores mais jovens, que a gente sabe que é uma necessidade, principalmente para os clubes que vivem a dificuldade financeira, como é o caso do Atlético. O Rodrigo Caetano esteve com a gente há duas semanas ou na semana passada, não me lembro exatamente, e já falou a respeito da volta no ano que vem do Guilherme Castilho e do Vitor Mendes, que estavam lá no Juventudes e que serão integrados ao elenco. Abaixar essa média de idade, abrir um pouco mais de espaço para os garotos jovens, é uma meta de vocês também a partir de agora, agora que as conquistas já vieram, que tirou um pouco daquela pressão de ganhar o campeonato brasileiro que existia. Isso é uma meta de vocês a partir já da próxima temporada, talvez? Boa tarde. Boa tarde. Veja bem, estamos com diversos jogadores da base no nosso elenco principal. Nós temos o Michael, temos o Neto, estão vindo o Vitor Mendes, está vindo também o Guilherme, estamos trazendo o Ademir, que é um jogador novo também, Sabarine é novo, Zaraty é novo, Alain também, Arana, quer dizer, nosso elenco tem muitos jogadores novos, e alguns que o próprio Igor Rabelo é um jogador novo, Natan Silva, então acho que nós temos um bom equilíbrio em idade no elenco. e vamos sim dar oportunidade a todos aqueles jogadores da base que merecem estar no elenco principal. Caleb, por exemplo, é um grande revelação do Atlético, nós temos muita fé que ele vai ser um grande jogador, inclusive falei isso com ele lá em Curitiba, e então a gente tem que dar oportunidade sim, mas entendendo que essa oportunidade às vezes nós não podemos chegar e já colocar o jogador para jogar imediatamente. No Campeonato Mineiro vai ser uma boa oportunidade que eles terão para iniciar o Campeonato Mineiro e jogar a primeira fase classificatória e aí nós devemos usar muito esses atletas, inclusive os que vão estar também na Copa São Paulo de Júnior. Então é isso, a gente preocupa muito porque a prata da casa ela tem diversas vantagens, mas duas dessas diversas vantagens é que o jogador ele tem um amor diferente pelo clube, pela oportunidade que ele recebeu, por às vezes por ser atleticano e também é uma fonte de receita muito importante para todos os clubes, não só para o atlético. Então esse trabalho é um trabalho que a gente preocupa muito com ele e estamos indo muito bem e acredito que vamos aproveitar muitos jogadores da nossa base daqui para frente. Sua licença para o senhor rapidamente, já que os Marans... Oh, Everton, aproveita então, já que falamos de Cicred, de coisa boa, a gente vai fazer mais uma pergunta aí para o presidente, fique à vontade. Vamos lá, CJ, mais uma vez aqui, te dou um abraço, já dei um abraço no Gris aqui pelo WhatsApp e abraçá-lo também aqui na tela. Gris é uma figura extraordinária, além de um baita de um profissional, um cara que eu gosto e respeito demais e ele sabe disso, a gente briga mas se ama. Então receba todo o meu carinho e receba meu abraço porque os melhores estão comigo e você seguramente é um deles. Ô, presidente, tem uma coisa que não dá para tratar com o presidente, que é sobrenome de jogador, isso não justifica ter um diretor de futebol para cuidar disso aí. Mas voltando à pergunta que fiz anteriormente ou início, quando eu contextualizei antes de perguntar, eu falei sobre uma dinastia que seria montada e tal, um time, o atlético é disparado, esse atlético que você preside é o principal atlético da história e não tem conversa, os números provam. Agora, o torcedor que viveu um 2021 excepcional, espetacular, ele pode, presidente, o senhor hoje olha para essa câmera aí e diz para o torcedor que o ano de 2022 é um ano que pode ser, e aí eu não estou dizendo para o senhor prometer títulos, mas prometer um time ainda melhor? O senhor ouviu, presidente? O senhor ouviu o Everton? Não, acho que eu e o Léo não ouvimos, não. É o seguinte, ele falou sobre a dinastia, obviamente também sobre os apoiadores e pergunta o senhor e até pede o senhor, o senhor confirma um 2022 melhor para o torcedor atlanticano, o senhor consegue mensurar um ano muito mais proveitoso e um time ainda melhor o de 2022 comparado a este de 2021? Bom, nós vamos trabalhar muito para cada ano o atleta ser melhor do que o ano anterior, né? E sou otimista, eu acho com toda convicção que esse ano de 2022 nós vamos ter condições de fazer um trabalho melhor ainda que fizemos em 2021. É muito difícil você fazer uma promessa que vai ser melhor porque tem muitas coisas que não dependem de gestão, pode ter algumas variáveis que te mudam o caminho, né? Então, eu sou otimista e acho que o 2022 vai ser melhor do que o 21 e o 23 melhor do que o 21 e o 22, né? E quanto a ter um time melhor, né? Eu, no meu entendimento, eu acho que nós temos um elenco fantástico, né? Em todos os sentidos, comprometimento, responsabilidade e esforço de trabalho, dedicação e profissionalismo de uma forma geral. E acredito que esse grupo, né? Ele já está junto há mais de um ano, né? E por essa razão, 2022, ele pode render ainda muito mais, né? Então, eu sou otimista também em relação aos bons resultados dentro de campo em 2023. Aliás, 2022, me desculpe. Antes de até passar para o Léo Gomidi, a pergunta é só para pegar uma carona nessa resposta do senhor aí, porque o tempo inteiro o senhor está falando do grupo, do time, da juventude que esse grupo tem, da idade, jovens talentos que estão voltando depois de empréstimo e os que já estão aí. Aí o torcedor pensa em uma manutenção ou até mesmo em contratação, quando se fala em um time para 2022. E saída, presidente? Já tem algo, pelo menos, oficial, uma procura, uma sondagem? Eu sei que o Atlético recebeu muito dinheiro em premiação. Ótimo, mas também precisa vender. Como é que estão as saídas dos atletas, alguns interesses? Já podemos falar para o torcedor, assim, com quem se preocupar ou já há algo fechado? Existe um interesse pelo Alan Franco pelo empréstimo por um período de um ano e essa possibilidade, ela existe dele ser emprestado. Ele está tendo pouca oportunidade no Atlético, é um jogador de seleção, nós temos sete estrangeiros, não é o número ideal para se ter no grupo, né, de estrangeiros, que só podem jogar cinco. Então, essa possibilidade, ela existe. Não temos nada certo ainda, mas é certo. Não temos proposta para nenhum outro jogador e estamos abertos, sim, a ouvir propostas. dizer, é claro, o clube precisa de vender, não só o Atlético, mas qualquer clube do Brasil. Mas tenho certeza, se tiver de sair algum jogador do Atlético, só se for um negócio muito excepcional para o clube e para o atleta. nós não abriremos mão de jogadores aí do nível dos que a gente tem, né, para simplesmente fazer uma troca de seis por meia dúzia. Então, a gente olha a parte comercial também, porque se não for interessante a parte comercial, esquece, a gente não vai desfazer de nenhum jogador nosso. O Léo Gomid. Presidente, fazer duas perguntas em uma, por favor, é que em uma das suas respostas você falou sobre iniciar o Campeonato Mineiro aproveitando mais os jogadores da base, aqueles que talvez retornem de empréstimo como o Castilho e também o Vitor Mendes. Sabemos que a partir da próxima temporada, a receita com o Campeonato Estadual ela cai, por conta da não continuidade do contrato com a emissora detentora até esse ano. Se isso pode fazer até com que o Atlético reveja como ele enxerga o propósito para ele desportivamente do Campeonato Estadual e aí eu não vou dizer que é deixar de lado a competição, mas priorizar uma melhor preparação dos principais atletas e utilizá-lo para realmente poder dar mais rodagem para esse tipo de jogador e não ligar tanto para o resultado, como por exemplo faz o Atlético Parnaense entre outros clubes, se o Atlético vai ter esse pensamento e com relação a essa formatação de elenco, você falou sobre o Atlético só negociaria algum jogador caso seja bom para o Atlético e bom também para o atleta. Eu não vou falar nomes aqui, mas tem jogadores do elenco que são menos utilizados. Uma especulação que surgiu foi por exemplo do Johan. Se um jogador como o Johan sai do time, o Atlético pretende contratar um novo atleta ou abrir mais espaço para jogadores e oriundos mesmo da base. Então eu vou responder aqui, se ficar alguma para trás você me cobre por favor. Primeiro é que nós achamos que essa mudança que houve no campeonato mineiro de acabar com uma das duas partidas da final eu entendo assim como incompreensível essa decisão tomada pelos 11 clubes e pela federação. Os dois melhores jogos do campeonato nós perdemos 50% deles, perdemos um. Então, e desmotiva o clube a correr atrás de uma classificação em primeiro lugar na fase classificatória. Nós jogamos 11 jogos para chegar na final tanto faz você ficar em quarto ou em quinto para a partida de decisão do campeonato em quinto não em primeiro ou em quarto lugar que você não tem ganho nenhum com isso. Aí vem outras coisas, né? Eu acho que se tivesse querendo diminuir uma data que diminuísse uma data na fase classificatória em vez de jogar 11 vezes ter 11 datas tivesse 10. mas infelizmente tomaram essa decisão o clube perde dinheiro com isso porque é um jogo importante da final que dá uma renda grande a torcida gosta de estar no campo é bacana e acabaram infelizmente. Nós vamos voltar de férias dia 17 de janeiro dia 26 tem um jogo devido a essa mudança no campeonato mineiro e esse curto prazo para fazer uma pré-temporada nós vamos dar prioridade à pré-temporada. O Cuca e o nosso diretor eles vão trabalhar para fazer uma pré-temporada de alto nível se precisar de 15 dias de 21 dias seja o tanto que for. Esse é o nosso objetivo porque nós vamos ter um 2021 e um 2022 muito apertado tem Copa do Mundo nós vamos participar de todos os campeonatos então nós precisamos do elenco com casco afiado então essa é a nossa prioridade. E uma coisa acaba que ajuda a outra parte que é a gente dar oportunidade para os nossos atletas que estão no elenco outros que estão vindo e que precisam dessa oportunidade para mostrar seu trabalho. Então nós vamos fazer os primeiros jogos enquanto o Cuca e o Rodrigo Caetano acharem nós vamos dar o nosso time alternativo e às vezes até mesmo o time sub-20 porque nós temos o campeonato que é a Copa São Paulo o último jogo é dia 25 tomara que a gente esteja disputando o título mas se perdemos fomos desclassificados antes podemos até usar grande parte dos nossos atletas do sub-20 para os jogos os primeiros jogos do campeonato mineiro. Quanto à saída de algum jogador né se vamos dar oportunidade para os outros nossos sim né porque depende também se você tem um jogador para aquela posição né nós temos hoje no elenco e considerando dois que estão voltando que é o o Vitor Mendes e o Guilherme Castilho com esses jogadores voltando nós devemos ter quase que uns dez jogadores da base no elenco principal então eles estão no elenco principal o Cuca trabalha eles diariamente está vendo tudo que está acontecendo e o Cuca gosta de trabalhar com jogadores da base né tendo oportunidade e eles merecendo o Cuca vai dar com toda certeza Presidente eu sei que nós combinamos com o senhor até uma e meia e a gente vai tentar cumprir mesmo que já passando um pouquinho só para passar a palavra para o Everton que está lá de São Paulo e quer encerrar Everton Presidente mais uma vez muito obrigado por ter aceitado o nosso convite sempre um prazer recebê-lo aqui para a gente fechar elogia-se muito o trabalho do Cuca na gestão do grupo de jogadores elogia-se muito o trabalho do Rodrigo Caetano que também coordena um monte de coisas aí e também é responsável por chegadas e saídas mas o papel do presidente Sérgio Coelho como é que o presidente está gerindo o assédio que há com os profissionais do clube porque sabes que depois de uma conquista ou de conquistas como o Atlético teve na temporada o Cuca recebe sondagem Rodrigo Caetano recebe sondagem jogadores recebem sondagens também como que o presidente está lidando com isso porque depois do jogo contra o Atlético Paranaense o Cuca disse é eu me doei muito na temporada eu fiquei muito focado nisso eu preciso descansar ficar ao lado da minha família e tal não existe a mínima possibilidade de que esses profissionais deixem o clube presidente ou o assédio está grande e está difícil de controlar o senhor escutou presidente? bom repito para o senhor o Everton disse que fala muito do Cuca fala-se muito do Rodrigo Caetano de bons profissionais que tiveram uma ótima temporada mas como que o senhor está lidando até notei aqui com essas sondagens como é que o senhor está gerindo essas sondagens a esses bons profissionais até para garantir para o torcedor uma permanência de todos os profissionais que hoje estão no Atlético tanto o Rodrigo Caetano como o Cuca os dois têm contrato até 31 de dezembro de 2022 eles têm contrato até final de 2022 estamos muito tranquilos que eles vão continuar até porque eles estão gostando de trabalhar no Atlético a gente tem uma sintonia muito grande eu sou daquele tipo de gestor que contrata os profissionais e deixa eles trabalhar da forma que eles sabem trabalhar não tem que estar tendo interferência nenhuma porque a partir do momento que você começa a interferir então para que você contratou ele então contratasse outro que você não precisasse e é claro que a gente troca de ideia todo momento tudo aquilo que é preciso a gente divide a decisão de alguns assuntos juntos mas o dia a dia com eles eu estou muito presente na cidade do Galo duas, três dias na semana é vestiário é viagem então a gente tem com isso eu quero dizer que a gente tem muita oportunidade de estar conversando falando sobre futebol é um assunto que a gente gosta mas sempre respeitando muito o trabalho deles e eles foram contratados e são pagos para isso e isso acaba fazendo com que eles continuem mais tempo no clube porque é a forma que eles também gostam de trabalhar tendo autonomia autoridade e etc e em relação aos jogadores também a gente trabalha com planejamento nós não temos ninguém para renovar o contrato agora de imediato para se ter uma ideia o contrato do Everson ia vencer no final do ano que vem nós já renovamos para mais quatro anos então isso é um trabalho de planejamento trabalho que a gente faz para que a gente não fique resolvendo as coisas de última hora então nós não temos problema com esses profissionais em relação deles saírem não tá certo presidente é um ótimo final de ano para o senhor feliz natal muito obrigado por ter atendido aqui os donos da bola que o 2022 seja tão bom ou até melhor para o senhor na vida pessoal e profissional muito obrigado viu eu agradeço a todos vocês né e fico muito feliz de poder participar e sempre que convocado estarei aposto fique em paz fique com Deus falei o amém fique com Deus também é sem ir já está cobrando assim na alta ai falou prometeu tem que cumprir você pediu para o menino em vez de pedir para o homem prometeu o título ganhou mas prometeu meu pix tem que pagar também bora lá